Onde deu pra pegar legal Pode ser o mesmo? Que tava na nossa esquerda aqui, pode? É, lógico Ele continua parado do mesmo jeito O movimento dele é muito Ele continua parado do mesmo jeito Ele continua parado do mesmo jeito Bom dia Tudo bem? É, tem uns objetos voando aí no céu A gente não sabe o que é Tchau, tchau Se inscreva no canal.